A gente vai falar agora sobre economia. O preço da cesta básica caiu em quatro cidades aqui do Rio Grande do Norte, cidades que são pesquisadas aí mensalmente pela UFESA, né? E Thaís Anunes vai conversar com a gente agora, trazer mais informações sobre o que que influenciou aí nessa queda, né? Quais os produtos que tiveram a maior elevação, a maior queda e como o consumidor pode se beneficiar disso, claro. Bom dia, Thaís Anunes. Oi, Ju, bom dia pra você e bom dia pra você de casa também. Pois é, como eu disse anteriormente e você também disse agora, falamos sobre o valor da cesta básica aqui em Mossoró e outros municípios que tiveram redução aí no valor médio. Juliana, essa pesquisa foi feita pela UFESA. E pra conversar com a gente sobre isso, falamos agora com Tiago Costa, que é coordenador do Laboratório de Engenharia Econômica da Universidade. Professor, primeiramente, bom dia pra você. Fala um pouquinho pra gente como aconteceu essa redução aqui em Mossoró e quais outros municípios também. Bom dia. O nosso levantamento, ele é realizado em quatro municípios aqui da região onde a UFESA está atuando, né? E tanto em Mossoró quanto em Angicos, para Pau dos Ferros e Caraúbas, todas elas apresentaram uma redução na cesta básica, que já vinha apresentando essa tendência desde o mês passado, com alguns municípios já apresentando alguma redução. Aqui em Mossoró, por exemplo, como ficou o preço médio da cesta? O preço médio da cesta em Mossoró, nos 16 estabelecimentos que nós fazemos a pesquisa, ficou em R$ 522,00, uma redução de 4,6% em relação ao mês passado. Quais alimentos tiveram baixa? Nesse mês, o destaque principal é o tomate. Ele foi o item que teve a maior redução nos quatro municípios que nós pesquisamos, mas em Mossoró, além do tomate, a gente destaca também a redução do óleo de soja e também do leite. Houve um aumento de poder de compra também de algumas famílias? Isso. A gente percebe que no mês de março houve uma alteração no programa de transferência de renda à Bolsa Família. E com um aumento no valor médio pago pelo benefício, esse aumento foi em torno de 9,8% a mais do que vinha sendo pago. E com a redução do custo da cesta básica, a gente percebeu que, em média, essas famílias tiveram um ganho de poder de compra de 15% em relação à cesta básica. E, professor, no momento a gente está aqui na Cobal, houve essa redução na cesta básica. Vale a pena, fazendo um comparativo, comprar em feirinhas como aqui na Cobal ou pesquisar nos supermercados? O ideal é sempre pesquisar. É importante que as pessoas possam observar quais são os itens mais importantes que compõem a sua cesta de compras e pesquisar. A gente sugere que também faça pesquisa via redes sociais. Então, muitos supermercados e também muitos vendedores já têm seus perfis e que fazem a divulgação dos itens que têm melhores preços e isso pode ser uma opção para as famílias. O senhor falou também sobre a redução do tomate, mas qual alimento teve aumento? Bem, a gente destaca nesse mês também que houve um aumento no arroz, na farinha e na margarina. Foram os itens que tiveram maiores aumentos em Mossoró. Só para a gente finalizar, existe alguma expectativa, alguma perspectiva de que alguns alimentos abaixem ainda mais o preço? A gente sabe que, infelizmente, tem essa questão da inflação também. Olha, o que a gente percebe é que, observando dados de outras pesquisas, o DIES que faz essa mesma pesquisa nas capitais, houve uma redução em praticamente todas as capitais do custo da cesta básica. E também vem sendo observado uma diminuição do IPCA, que é a inflação nacional. Então, a gente percebe que pode ser uma tendência no próximo mês ainda a manutenção dessa redução. Porém, é preciso observar outros indicadores que possam impactar nos preços. Obrigada, Tiago, pela participação e pelas informações. Está aí, Juliana. Olha só aí. Em Mossoró, houve uma redução de 4,6%. Em Egicos, 5,3%. Em Caraúbas, 2,3%. E Pau dos Ferros, 8,2%. E como o Tiago bem disse, é sempre bom pesquisar o preço dos alimentos, né? A gente sabe que comida está bastante cara. Então, é necessário que a gente olhe as redes sociais, os catálogos desses estabelecimentos. E, claro, ver até a Cobal, as feirinhas, assim, que a gente sempre encontra um preço de algum alimento mais em conta do que em outro local. Eu volto com você no estúdio.